Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal e hoje nós teremos o capítulo 23 e o capítulo 24 do livro Com o Amor Não Se Brinca. Mas como sempre eu peço que você deixe o seu apoio ao canal, curtindo, comentando, compartilhando, isso me ajuda muito e faz com que o YouTube indique o canal para mais pessoas, fazendo assim com que este conhecimento vá mais longe. E falando em ir mais longe, deixe aqui nos comentários de onde você fala, eu fico muito feliz em saber que o meu áudio está atravessando fronteiras, ok? E se você quiser me apoiar, gosta do canal, gosta do meu trabalho, então você pode se tornar um membro do canal ou então clicando no botãozinho valeu e ainda dando uma olhadinha no box de descrição. Lá você vai encontrar mais detalhes de como me apoiar, certo? Também estou deixando na tela final do áudio e aqui na descrição o link do meu outro canal, de mensagens motivacionais. São vídeos shorts com frases para você refletir, ok? E se você gostar do canal, eu também te convido a se inscrever e compartilhar também. Então agora, dados os recados, vamos para o capítulo 23. Mais um dia amanhecia e Sara preparou-se para sair. Tiveram uma noite péssima, com febre e calafrios. Tossia sem parar e chegara a pensar que morreria. Frei Ângelo não saiu de sua cabeceira, rezando e pedindo a Deus que não a deixasse desistir. Não quando tudo começava a melhorar. Aos poucos, ela foi se acalmando, até que a febre cedeu, a tosse cessou e ela conseguiu adormecer. Sara lavou-se e penteou os cabelos, auxiliada por Laurinda, e olhou-se no espelho. Sob os olhos, a mancha roxa começava a se dissipar. A tess, se bem que bastante pálida, já mostrava sinais de um colorido fugídio, embora ainda não houvesse readquirido o viço próprio da mocidade. Estava magra, quase squálida, os ossos despontando aqui e ali, e ainda sentia no peito uma dor que parecia queimar. Apesar de sem apetite, pensou em juntar-se à família para o café. Podia não sentir muita fome, mas tinha vontade de participar da alegria do dejejum. A mesa do café, apenas a mãe não estava presente. Encontrava-se na cozinha, preparando uma bandeja para levar-lhe no quarto. Frei Ângelo conversava com Ezequiel, que estacou, sustendo no ar a xícara de chá que já ia levando aos lábios assim que viu sua filha a se aproximar. De um salto, soltou a xícara e exclamou. — Sara, o que faz aqui, minha filha? — Ora, papai, vim juntar-me a vocês. — Mas, mas... — Está se sentindo melhor? Indagou Frei Ângelo. — Sinto-me bem melhor sim, obrigada. Parece que recobrei um pouco do ânimo. — Mas que notícia maravilhosa! Animou-se o pai. Era tudo o que esperávamos ouvir. — E mamãe? — Na cozinha, preparando uma bandeja para levar a seu quarto. — Pobre mamãe, sempre a se desvelar. Pois vou lá dizer-lhe que não se incomode. Estou mais bem disposta hoje. Nesse instante, Rebeca, avisada por Laurinda da presença de Sara à mesa, chegou apressada e, vendo a filha sentada ao lado do marido, derramou lágrimas de felicidade e disse — Oh, graças a Deus, minha filha! Quando Laurinda me disse, não pude acreditar. — Não pude acreditar por quê, dona Rebeca? — Indignou-se Frei Ângelo. A recuperação de Sara já era esperada. Ou não era? Rebeca, um pouco confusa, retrucou meio sem jeito. — Claro, claro que era. Mas depois da noite passada... — Ora, mamãe, a noite passada foi apenas uma recaída. Não vai se repetir. — Assim é que se fala, minha filha — disse Frei Ângelo, animando-a. — Frei Ângelo está operando milagres — retrucou Sara, sorrindo para ele. Rebeca voltou-se para ele e acrescentou com emoção. — Obrigada, Frei Ângelo. O que está fazendo por minha filha não tem preço. — O único preço possível é sua felicidade. E agora, dona Rebeca, por que não se senta? Sara deve estar com fome. Ela torceu o nariz e, olhando para um bolo de fubá que se encontrava sob a mesa, objetou. — Na verdade, não estou com muita fome, não. Mas queria fazer-lhes companhia. — Rebeca e Ezequiel se entreolharam. E ela insistiu. — Por que não tomam menos uma xícara de chá ou de leite? Sara pensou por alguns instantes. Não sentia fome, era verdade. Mas a ideia de uma xícara de leite até que lhe pareceu apetitosa. E ela acabou por concordar. — Leite está bem, mamãe. Rebeca serviu-lhe uma xícara de leite puro e Sara começou a beber devagarzinho. Estava uma delícia, doce e mordinho. E ela sentiu um imenso prazer em saborear aquele leite. Sem perceber, bebeu a xícara inteira e pediu mais, servindo-se de um pedacinho de pão para acompanhar. Não comeu muito, mas era já um bom começo. Depois do café, Frei Ângelo e Sara retiraram-se para o jardim, onde costumavam ter suas conversas. A manhã estava fresca e ensolarada, e Sara inspirou fundo, sentindo o ar puro penetrando em seus pulmões. Tossiu levemente, olhou para Frei Ângelo e sorriu. Apesar do tanto que tossira na noite anterior, ao menos não expelira sangue, o que era bom sinal. Os dois sentaram-se e levantaram os rostos para o sol. Aquela hora, o calor ainda era ameno, e um banho de sol era extremamente saudável e prazeroso. Frei Ângelo fechou os olhos e, sem abri-los, observou. Você nos assustou ontem, Sara. Pensei que fôssemos perdê-la. E por pouco, não perderam mesmo. Cheguei a pensar que fosse morrer. Graças a Deus que você se recuperou. Sim, graças a Deus. Sabe, Sara, pensei que sair com Júlia e os demais fosse bom para você. Oh, mas é. Gosto de nossos passeios. A exceção de Rodolfo, sempre sarcástico e mordaz. Os outros são muito agradáveis. Têm me ajudado bastante. Ótimo. Fico feliz em saber disso. Não se deixe impressionar pelo que houve ontem, Frei Ângelo. Foi uma crise isolada e passageira. O que será que provocou isso? Não sei. Talvez tenha sido a decepção por não poder estar junto de Dário na festa de sua avó. Será? Creio que sim. Eu queria ir estar junto dele. Apresentar-me como sua noiva. Mas quando o papai disse que não iríamos, fiquei frustrada. Sentindo-me rejeitada de novo. Só porque somos judeus. Como se ser judeus fosse algo do que se envergonhar. Não há do que se envergonhar, Sara. Mas é bem possível que sua recaída tenha sido causada por isso, sim. Afinal, sabemos que uma das maiores causas de sua enfermidade é justamente o sentimento de rejeição. Não é mesmo? É sim. Mas já passou. Sinto como se, em meio a toda aquela crise, algo em mim tivesse se transformado, trazendo para o meu espírito uma compreensão que antes não sentia. Como assim? Não sei explicar. É como se conseguisse ter mais confiança em mim mesma e, sobretudo, em Deus. Se não pude estar junto de Dário ontem, com certeza é porque esse ainda não era o momento mais apropriado. Talvez, Dona Palmeira fosse nos destratar ou algo de muito ruim pudesse nos acontecer. Que bom que pensa assim, Sara. Pois é. Fiquei imaginando que se fosse algo bom para nós, tudo teria dado certo e nós teríamos ido à festa. Posso saber o que foi que deu em você para alcançar essa compreensão? O Senhor, Frei Ângelo. O Senhor foi quem me ensinou a ter fé e confiança em mim e em Deus. Hoje de manhã, quando acordei e vi que havia sobrevivido a noite passada, foi que me dei conta da infinita bondade de Deus. Sei que Deus é perfeito e nada faria que pudesse me prejudicar. Só o que foi necessário foi que eu compreendesse que a ajuda que vem de Deus nem sempre é aquela que desejamos. Mas, com certeza, é a de que mais precisamos no momento. Quando compreendi isso, foi muito mais fácil aceitar. Sara, o que me diz é maravilhoso. É por isso que você hoje está melhor. Se conseguiu entender essas coisas e está tentando transformá-las, não será mais necessário que a enfermidade venha para alertá-la. É verdade. Não vou dizer que não estou triste nem frustrada. Estou. Mas consegui encarar a tristeza e a frustração como coisa que acontecem na vida de todo mundo, com as quais aprendemos a lidar, e, sobretudo, que elas não significam que não sejamos queridos ou que sejamos rejeitados por quem amamos. Continue assim, Sara, e tenho certeza de que conseguirá controlar sua doença. O Senhor, mais do que ninguém, vem me ajudando muito. Os passeios e os amigos são agradáveis, fazem-me sentir viva e com vontade de viver. Mas só o Senhor consegue acender em mim a luz da compreensão. Isso é muito bom. Somente quando nos compreendemos é que podemos nos modificar. Sabe, Frei Ângelo, desde que o Senhor aqui chegou, comecei a me olhar de uma maneira diferente, não como uma pobrezinha ou um estorvo, mas como alguém que é capaz de ser alguém, de se dar o devido valor, de se olhar no espelho e se sentir capaz de ser amada. É claro que, de vez em quando, tenho uma recaída, como ontem, e me vejo de novo naquela posição da pobre menina abandonada. Mas isso passa rápido. E logo retomo o equilíbrio sobre mim mesmo. Sara, você é mesmo uma menina especial e pode ter certeza a cura de sua doença está mesmo em suas mãos. Pois é, hoje acredito nisso. Com o desenrolar de nossas sessões, comecei a analisar minha vida, meus medos, minha solidão. E hoje estou certa de que o Senhor tinha razão. Eu sempre fui uma menina só e triste. E se esses sentimentos não têm origem nesta vida, essa origem só pode estar em vidas anteriores. Acredita agora? Sim, os sonhos me levaram a isso. Analisando-os bem, vejo que tudo se encaixa. Só eles podem explicar o fato de eu sentir tanta rejeição, sem que nunca tenha sido rejeitada. É verdade. Como você mesma pôde perceber, em uma vida anterior, você não conseguiu suportar essa rejeição e passou a se fechar cada vez mais dentro de si. Em vez de lutar contra a tristeza, deixou que o sentimento a dominasse e entregou-se ao desânimo, desistindo de tentar ser feliz. Com isso, foi se fechando, fechando até que adoeceu. E logo de quê? Dos pulmões. Sim, como eu lhe disse, sonhei que era uma menina e que tinha pneumonia. Está vendo? Sempre a mesma coisa, solidão e tristeza. Naquela vida, você desenvolveu uma pneumonia que a acabou matando. E nessa, quase envereda pelo mesmo ou por caminho pior, abrindo espaço em seu corpo físico para que a tuberculose se instalasse. Tem razão, mas não quero padecer. Não dessa vez. Sinto que deixei para trás algo muito importante em minha vida e que hoje quero resgatar. Dário? Sim, sei que o perdi, pois a morte prematura impediu-me de viver a seu lado. Hoje tenho novamente essa oportunidade e não quero desperdiçá-la. Quero viver e ser feliz ao lado do homem que amo. Assim é que se fala, Sarah. Sei que vou conseguir. Hoje posso dizer que compreendo minha doença e graças ao Senhor que me fez acreditar que já vivemos muitas vidas. Frei Ângelo voltou o rosto contra o sol e viu que Dário ia se aproximando em companhia de Júlia. Por falar em Dário, Sarah ergueu-se vagarosamente e estendeu os braços para ele que foi correndo a seu encontro. Logo que a alcançou, tomou-a nos braços e ergueu-a, beijando-a suavemente. Ela corou e virando-se para Júlia, cumprimentou-o. Olá, Júlia. Olá, Sarah. Como está? Melhor agora que vocês chegaram. Venha, interrompeu Dário. Caminhamos um pouco ao sol. Frei Ângelo convidou Júlia a sentar-se junto dele. Ela estava abatida e os olhos inchados demonstravam que havia chorado. Não querendo violar sua intimidade, mas ansioso por ajudá-la, perguntou. Está tudo bem, Júlia? Júlia não respondeu, desatou a chorar e de forma tão sentida que Frei Ângelo se preocupou. O que teria acontecido? Não quer me contar o que houve? Arriscou. Oh, Frei Ângelo, por favor, deixe-me apenas ficar aqui a seu lado. Ela pousou a cabeça no colo do Frei e continuou a soluçar. Embora ela não lhe dissesse Frei Ângelo tinha certeza de que algo muito sério havia acontecido e sua intuição lhe dizia que havia sido com Fausto. Contudo, achou melhor não falar nada. Estava claro que Júlia não queria conversar. Queria apenas um colo amigo e acolhedor, onde pudesse dar livre curso às lágrimas e desabafar. Vendo que ela finalmente se acalmara, Frei Ângelo tentou novamente. Não quer mesmo me contar o que aconteceu? Júlia não sabia o que dizer, sequer sabia ainda o que acontecera. Só o que sabia era que Fausto a tratara mal e não conseguia atinar no motivo. Frei Ângelo, gostaria de me confessar. Pois não, minha filha, vamos lá dentro. Preciso me preparar e... Não, Frei Ângelo, isso não será necessário. Posso confessar-me aqui mesmo e sem qualquer indumentário especial. Está bem, minha filha, fale. Frei Ângelo, eu... eu... entreguei-me a Fausto na noite passada. E... E agora ele me despreza. Ó, Frei Ângelo, estou desesperada, não sei o que fazer. Entreguei-me porque eu o amava e pensei que ele também me amasse. Mas agora não sei mais em que acreditar. Ele me destratou, humilhou-me. Foi horrível. Sei que errei, mas foi por amor. Por amor, entende isso? Ele tomou suas mãos com ternura e disse com voz bondosa. É claro que sim, criança. não se desespere. Como não? Ele me abandonou, não quer me ver, não fala comigo. Minha filha, quer a absoluição do padre ou o conselho do amigo? Os dois. Pois bem, como padre, devo recomendar-lhe que entregue seu coração a Deus e peça que tudo se esclareça. Como amigo, devo dizer-lhe que não acredito que Fausto a tenha abandonado. Não. Não. Alguma coisa aconteceu que o fez tratá-la da forma como a tratou. Mas o que? Eu não fiz nada. Não sei, minha filha, mas sinto que vocês foram vítimas da maldade alheia. será? Mas quem faria uma coisa dessas? Não sei e não quero conjecturas. Não devemos julgar nem levantar falsos testemunhos. E o que farei? Confie e aguarde. Deus jamais desampara aqueles que nele creem. Júlia voltou para casa com o coração mais sereno e mais confiante. Em seu íntimo, sabia que estava prestes a atravessar duras provas. Mas acreditava que a superaria. Tinha que acreditar. Capítulo 24 Quando Júlia descobriu o que havia acontecido, desesperou-se. Não fosse tão corajosa, teria se matado. Aquilo não podia ser real. Era uma crueldade do destino e ela não podia se conformar, embora Camila tentasse a todo custo consolá-la. Acalme-se, querida. Desespero não leva a nada. Oh, Camila, sinto que o mundo inteiro ruiu sob meus pés. Não diga isso. Nem tudo está perdido. Como não? O que será de mim agora? Perdi Fausto. A vida sem ele não vale a pena. Minha querida, deixe tudo por minha conta. Descobrirei a verdade e Fausto será seu novamente. Fausto nunca acreditará em mim e depois, mesmo que acredite, já não servirei mais para ele. Engana-se. ele a ama e saberá superar o que aconteceu. Acha mesmo que ele um dia poderá me perdoar? Não. Não acho que você deva pedir-lhe perdão. O perdão é para os que erram e você nada fez de errado. Você apenas seguiu seu coração e foi enganada. Agiu sobre a influência de uma ilusão. Pense apenas no sentimento que a moveu e não no homem que a seduziu. Se soubesse que era Rodolfo quem ali estava, você jamais teria se entregado a ele. Mas lembre-se que o que sentiu foi verdadeiro e maravilhoso porque sentiu por Fausto. Era a Fausto que você queria se entregar. Foi para Fausto que você soprou palavras de amor. Não invalide esse sentimento que foi puro só porque Fausto naquele momento era uma ilusão. Pense apenas no seu amor por ele e esse amor lhe dará forças para colocá-lo no lugar que lhe pertence. Júlia estava chorando e retrucou entre lágrimas. Camila, você é maravilhosa. Sou sua amiga. Além de uma mulher bastante vivida, é claro. Como fará para descobrir a verdade? Se Constância está metida nisso, só pode ser por um motivo. Que motivo? Dona Constância mal me conhece, mal conhece seus irmãos. Que motivos poderia ter para querer destruir-me? Você não, meu bem. Acho que você foi apenas um instrumento. Tenho certeza de que o que ela quer é destruir Tonha. Tonha? Mas por quê? Lembra-se da história que lhe contei? De como Constância se apaixonou por Inácio que, por sua vez, apaixonou-se por Tonha? Pois é, Constância jamais conseguiu separá-los e agora creio que voltou para terminar sua vingança. se quer vingar-se de Tonha porque teve que me usar. Gosto de Tonha, mas não tenho com ela nenhum tipo de relação. É isso que me intriga. Se bem conheço minha prima, ela deve ter ajudado Rodolfo em troca de algum favor. Mas que favor seria esse? E quanto a Rodolfo? Não sei. Rodolfo está arredio, evitando encontrar-se com Fausto. Fausto não lhe tomou satisfações? Ao que me consta, não. Creio que Fausto não quer mais mexer na ferida, por medo ou por vergonha. Mas não está falando com Rodolfo. Minha vontade é de matá-lo. Eu mesma vou procurá-lo e exigir explicações. Aquele canalha. Você não vai fazer nada disso. E depois, de que adiantará? Só servirá para atiçar ainda mais o áudio de Fausto, que entenderá sua reação como cobrança de uma atitude por parte de Rodolfo, e não como desabafo e indignação. Júlia desabou desanimada. O que faço, então? Por enquanto, nada. será que alguém mais soube o que ouve? Creio que não. Se mamãe soubesse, por exemplo, já teria acontecido algum rebuliço. Mas tudo está calmo e é melhor que continue assim. Camila, quero ir embora. Não posso mais ficar aqui entre Fausto e Rodolfo, agindo como se nada tivesse acontecido. Já esperava por isso e acho que você tem razão. É melhor que você fique por uns tempos na fazenda Ouro Velho. Tenho certeza de que Ezequiel e Rebeca não se importarão. No dia seguinte, bem cedo, Júlia partiu para a fazenda Ouro Velho sem maiores explicações. Palmyra, apesar de desconhecer aquela história sórdida, logo desconfiou que Fausto e Júlia houvessem brigado e exultou. Não disse nada, mas intimamente regozijava-se por ver a moça afastada dali. Na Ouro Velho, Júlia foi recebida com carinho e todos respeitaram sua tristeza. Trataram de acomodá-la e fazer com que se sentisse em casa e Frei Ângelo dizia-lhe sempre Não se preocupe minha filha, tenha fé e Deus a ajudará. Depois que Júlia se foi, Camila sentiu-se mais à vontade para agir. Com a desculpa de que não andava se sentindo muito bem, pediu à mãe que lhe disponibilizasse uma negrinha para fazer-lhe companhia durante a noite. Palmyra, sem desconfiar de nada, mandou vir da senzala uma escrava novinha e assim, toda a noite, Camila mandava que ela montasse guarda, espreitando a porta do quarto de Constância. Durante o dia, Camila fazia-a dormir, não queria que ela nem cochilasse em sua vigília e a negrinha passava as noites em claro, sem nem piscar, para ver se Constância saía ao apagar das velas. Enquanto isso, Rodolfo se felicitava. O plano fora perfeito e o irmão estava arrasado. Ao contrário do que esperara, Fausto não o procurara e nem dissera nada. Na certa, não queria expor sua vergonha. A vergonha de ser traído, enganado, ludibriado pela mulher que dizia amá-lo. Mas ele não podia perder a oportunidade de espicaçá-lo. Vencera e estava por cima e era preciso humilhar e espesinhar o irmão. Fausto, não querendo expor sua dor, tentou disfarçar o mais que pôde. Contudo, não podia suportar a presença do irmão. Não podia nem olhar para ele, muito menos escutar sua voz. Por isso, deixou de acompanhar a família às refeições, optando por comer em seu quarto ou na cozinha. Palmeiras sabia que havia algo errado, mas preferiu não perguntar. O filho brigara com Júlia e era óbvio que não queria tocar no assunto com ninguém. Alguns dias após a partida de Júlia, Rodolfo, vendo Fausto atravessar a sala a caminho da cozinha, perguntou a Camila com falsa desplicência. Por que Júlia partiu sem nem ao menos se despedir? Pronto, aquilo foi o suficiente para tirar Fausto do eixo. O rapaz, que vinha guardando dentro de si um ódio surdo e imensurável, não pôde resistir e explodiu. Canalha! E desfechou violento soco no queixo do irmão, que caiu para trás, por cima da cadeira. Fausto, enlouquecido, partiu para cima dele e continuou a esmurrá-lo, gritando com um brilho de ódio no olhar. Canalha! Cafajeste! Os demais, apavorados, levantaram-se e acorreu, Dário tentando segurar os braços do tio. Pelo amor de Deus, tio Fausto! Implorava. O que foi que lhe deu? Fausto não dava ouvido e continuava a bater. Apenas Túlio parecia satisfeito. Rodolfo, bem que merecia uma surra. Palmeira, porém, recobrando-se do susto, acercou-se deles e ordenou. Chega, Fausto! Estou mandando! Largue-o! Ouvindo a voz da mãe, Fausto soltou o irmão e ajoelhou-se no chão ao lado dele, arfando-o exausto. Constância correu para Rodolfo, ajudando-o a se levantar, enquanto Tonha chegava da cozinha trazendo uma bacia com água morna e toalhas limpas. Ajudada por Dário, conduziram-no para o sofá e o deitaram. E Tonha pôs-se a limpar-lhe as feridas. Nesse momento, Constância lançou-lhe um olhar de tanto ódio que Tonha chegou a sentir-se mal e recuou assustada. Mas Rodolfo precisava de cuidados e ela não deixaria de cuidar de seu menino por causa daquela bruxa. O rapaz, vendo a bondade e a dedicação com que Tonha limpava e tratava seus ferimentos, por um momento arrependeu-se. A prima, todavia, percebendo o que lia a alma, sentou-se ao seu lado e soprou-lhe no ouvido. Nem pense em voltar atrás na palavra empenhada. E afastou-se no exato instante em que Palmeira ia chegando. Conseguira finalmente acalmar Fausto e queria certificar-se de que Rodolfo estava bem. Vendo que não se ferira gravemente, indagou. Muito bem. Podem me explicar o que é que está acontecendo? Rodolfo, fingindo sofrimento, considerou. Pergunte a Fausto. Foi ele quem me bateu. Ela virou-se para Fausto e continuou. E então? E então o quê? Retrucou-o num misto de raiva, vergonha e confusão. Estou esperando que me diga o que aconteceu. Por que bateu em seu irmão? Fausto não queria dizer. Sentia tanto ódio que parecia que ia explodir e rosnou entre dentes. Pergunte a ele. Estou perguntando a você. Você o agrediu. Quero saber por quê. Como Fausto não respondesse, ela prosseguiu. Aposto que é por causa de Júlia, não é mesmo? É claro que é. E essa não é a primeira vez. Mas vocês deviam se envergonhar, os dois, brigar assim pelo amor de uma mulher. Eles me traíram, mamãe. Explodiu Fausto, não conseguindo mais conter a fúria dentro do peito. Dormiram juntos, aqui mesmo, nesta casa, bem debaixo de nossos narizes. Palmeira levou um choque. Não esperava por aquilo. Contudo, já viveram o suficiente para não se deixar impressionar. E tentando manter a calma, replicou. E isso é motivo para espancar seu irmão? Ele fitou a incrédulo. Achei que não. Ele me traiu. Meu próprio irmão deitou-se com a mulher que eu amava, bem ao lado de minha porta. Só fiz isso porque ela me provocou. Defendeu-se Rodolfo com voz hesitante. Canalha! Gritou Fausto. E você não podia perder a oportunidade, não é mesmo? Fausto o retrucou em tom conciliador e amistoso. Sei que o que vou lhe dizer é difícil, mas procure entender. Não quis traí-lo, mas Júlia me provocou, se ofereceu. Cale-se, cale-se, seu cretino. Não quero ouvir mais nada. Mas é preciso, Fausto. Você tem que saber quem é Júlia. Não, não. Sinto, meu irmão, mas é Júlia quem não presta. Deitou-se comigo porque disse que você não era o homem suficiente para ela. Ruia-se de desejo, mas você, cheio de pudores, não queria fazê-la mulher. Pare! Por Deus, pare! Não me torture! Sinto muito, meu irmão. Eu não queria. Tentei lutar contra meus instintos. Você é meu irmão, não queria traí-lo. Mas sou homem e ela provocou. Fui fraco. Sei, não resisti. Constância estava impressionada. Rodolfo saía-se melhor do que ela esperava. Estava perfeito em seu papel de pobre irmão seduzido. Todos pareciam convencidos, até aquela idiota da Tonha. só Camila não se deixara convencer. Em dado momento, não podendo mais suportar aquela cena patética, achou que já era a hora de intervir. Chega, Rodolfo. Há quem quer enganar. Pensa que não sei o que fizeram? Pensam que não descobri seu plano sólido? Camila, objetou a mãe. O que é que está falando? Estou falando do plano que Rodolfo e Constância engendraram para destruir Júlia e Fausto. Eu? Fez Constância, indignada. Era só o que me faltava. Não seja ridícula, Camila. Sei o quanto gosta de Júlia. Mas deixe-me fora dessa história. Não tenho nada com isso. Não seja tola, Camila, repreendeu Palmeira. porque quer justificar a indignidade de sua cunhada acusando injustamente sua prima. Não vê que isso não é direito? Mas foi exatamente o que aconteceu. Não acredito em você. Constância não tem motivo algum para prejudicar Júlia. Vai defendê-la de novo, mamãe, como fez 30 anos atrás? Isso é uma outra história, minha filha. Não misture as coisas. Sim. Cortou Constância com Vachorosa. Só porque errei uma vez, serei culpada pelas desgraças de todo mundo? Constância está certa, Camila. Ela não tem nada com isso. Não arrume excusa insólita e infundada só para salvar Júlia. Camila calou-se. Não adiantava tentar convencê-los, porque ninguém acreditaria. Não tinha mesmo motivos para acreditar. assenhorando-se da situação, Palmeira decretou. Muito bem. Não quero ouvir mais nenhuma palavra sobre essa história. Júlia não é digna de nenhum de meus filhos e fico feliz que tenha partido. De hoje em diante, não se toca mais no nome daquela vagabunda aqui. Mamãe? Ia protestando Camila. Não diga mais nada, minha filha. Está decidido. A quem não estiver satisfeito, pode ir juntar-se a ela. Ninguém disse mais nada. Camila estava perplexa e revoltada com a atitude da mãe. Mais uma vez, ela defendia constância, mesmo sabendo do que ela era capaz. Não fosse a determinação em desmascarar a prima, teria partido também. Mas, por enquanto, não podia. A felicidade de Júlia e de Fausto dependia dela. E ela não permitiria que a cunhada carregasse para sempre a culpa por algo que não cometeram. Continua no capítulo 25. Até lá!